Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre Uber Eats Então, ontem na segunda-feira eu saí pra trabalhar bem pouquinho fiquei umas duas horas na rua ganhei 49 reais, quase 50 reais mas daí eu fui jantar com a minha namorada e com a minha sogra a gente tava naquela, vamos pedir uma pizza, vamos fazer o que? eu falei, ah, vamos experimentar o Uber Eats pra gente ver como é que é então, baixei o aplicativo ali rapidinho no meu celular já puxou o meu cadastro da minha conta de passageiro da Uber então não precisei fazer um novo cadastro olhei ali os restaurantes ele aparece pra você, todas as opções de restaurante quando você clica em restaurante, ele aparece as opções de cardápio alguns pratos tem a foto também então é bem legal eu escolhi um restaurante frango frito alguma coisa assim e eu pedi um balde de frango grande bem legal, nós comemos em três e ainda sobrou mas eu quero contar a minha experiência com o aplicativo então pedi pelo aplicativo solicitei ele aparece lá o endereço do restaurante o endereço de onde eu estou e preparando depois o aplicativo manda uma notificação que o meu pedido saiu para entrega aparece uma fotinho a mesma selfie que a gente tira de rosto para a Uber driver aparece ali no aplicativo aparece a opção de você ligar para o motoboy ou para você mandar mensagem para ele então e aparece o desenho do mapinha o ícone do mamotinha o iconezinho no caso do cara era uma moto azul o desenho do mamotinha azul e foi vindo ele estava a seis minutos de distância de mim eu estava num condomínio, num prédio então quando ele estava a três minutos de distância eu já desci e fui lá para a portaria para a frente da calçada quando eu vi que ele estava na esquina eu saí já visualizei a moto eu estava com o celular na mão fiz assim com o celular balancei o celular o cara veio eu falei boa noite acho que era Márcio boa noite Márcio, tudo bem? ele falou boa noite Thiago e tal Uber Eats eu falei sim ele só apoiou a moto abriu a caixinha me entregou e eu entrei e jantei eu já tinha deixado cadastrado no meu cartão de crédito então piazada como é que foi a minha primeira experiência com o Uber Eats? muito bom demorou uns vinte e poucos minutos entre preparação e delivery já tinha usado o iFood só que a diferença por iFood é que quando o teu pedido está pronto você sabe você consegue traçar a rota você vê o entregador chegando então é muito legal gostei muito do Uber Eats com certeza vou pedir mais vezes se você nunca usou o Uber Eats eu vou deixar ali na descrição do vídeo um código para você promocional se eu não me engano você ganha oito reais de desconto no seu primeiro pedido como Uber Eats eu não lembro agora se é oito reais de desconto ou se a entrega é grátis mas qualquer um dos dois vale a pena beleza piazada? quanto ganha um entregador e como faz para cadastrar eu já vou fazer outros vídeos sobre isso não quero fazer num só para não ficar muito longo beleza piazada? tudo de bom para vocês beleza piazada? beleza piazada? e aí